Manteiga Olá, eu sou a chefe Giovanna Gianetti e eu tô de volta pra te mostrar um antepasto de manteiga. Manteiga é a base de diversas preparações, mas hoje eu vou te mostrar ela como estrela principal. Um antepasto com dois preparos deliciosos pra você servir no final de ano. Vem comigo? Em uma tábua acrescente manteiga no ponto de pomada. Hoje nós vamos fazer duas variações, por isso eu vou usar as duas laterais. Em uma lateral acrescente geleia de firme, nozes picadas, sal e páprica picante. Do outro lado a gente vai acrescentar geleia de morango, pistache, sal e pimenta do reino, capricha na erva fresca, aqui eu tô colocando orégano, e finalize com pães e torradas. Essa é uma ótima opção pra você servir uma manteiga de boa qualidade como a manteiga da Porto Alegre. Você pode fazer variações adocicadas ou mais salgadas. Aproveite a criatividade!